Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, o Warren Buffer cai em golpe de pirâmide. Haha, tá feio pra todo mundo, hein? Até o Warren Buffer, maior investidor dos últimos 100 anos, caiu num golpe. Você acha mesmo que seus bitcoins na pirâmide quântica vão estar seguros? Cara, se até o Warren Buffer, né? O espertão, imagina, caiu? Imagina você, bobão. Haha, tô zoando, tá? Ah, mas essa é uma artéria, a reportagem da... Da... A Darby DC, tá? Ah, mas foi bem... Pra provar que todo mundo, ninguém tá imune, né? A cair em todo tipo de golpe. O que que acontece? Vou dar um resumo aqui. Ex-mecânico de automóveis, Jeff Coppoli, fundador de uma empresa de geradores de energia solar, DC Solar, enganou investidores por mais de uma década. Imagina, uma década, tudo não passava de uma grande pirâmide, cujos trouxas incluíram a Berkshire Hathaway, firma de investimento do bilionário Warren Buffer. Jeff acumulou mais de 90 automóveis clássicos de luxo e ao menos 20 imóveis, inclusive um time de beisebol profissional. Sua empresa chegou a ter mais de 100 funcionários quando o FBI invadiu sua residência e encontrou mais de 1.8 milhões em espécies. Esse mecânico de automóveis fundou uma empresa de energia solar, né? E por cerca de 10 anos enganou a galera. Alguns dias depois, tá? Quando os agentes da lei apareceram na porta da frente, a vida extravagante do Carpoff desabou. Era um edifício com grande parte construído, né? Sob um suposto esquema de fraude, um esquema PONSE. Em essência, dizem as autoridades federais, que era tão elaborado e descarado quanto seus hábitos de confumo. Sua empresa, a ADC Solar, está fora dos negócios, com a maioria dos seus 100 trabalhadores desempregados. Sua casa em Martínez, um extenso local de 4.200 metros quadrados, está em execução. A piscina cheia de falhas, de folhas, quando os agentes do FBI visitaram aquela casa naquele dia, no final agora de dezembro. Eles pegaram um carro de luxo, também aprenderam uma pilha de dinheiro e 1.8 milhões, né? No total de dinheiro. Foram escondidos num cofre em outro lugar do escritório da casa. O que eles afirmaram? Que conseguiram fazer um incentivo para encorajar os investidores em energia solar. Em um esquema de fraude de 800 milhões de dólares. Prometendo grandes créditos fiscais e lucros federais. O seu argumento atrai investidores sofisticados. Mesmo que viesse de um empreendimento pouco conhecido fora da Califórnia. E no mundo da corrida de carros. A Berkshire não apenas teve uma redução de 340 milhões, mas também a seguradora Progressive Corp, que teve que reverter seus benefícios fiscais no valor de 150 milhões, devido principalmente aos seus investimentos na DC Solar. Cerca de meia dúzia de bancos regionais também eram financiadores. Incluindo alguns bancos lá. Este Corpo, Banco Corp. Vale Nacional Banco Corp. E United Federal Banco Corp. Todos depositaram seu dinheiro dos fundos remontados pela DC Solar, que permitiram significativos créditos fiscais e possíveis lucros. Então, tudo não passava de um grande esquema PONSE. A empresa deveria usar o dinheiro para construir geradores solares que forneceriam energia em eventos esportivos e outros locais do ar livre. Mas, evidências sugerem que a DC Solar não estava envolvida em nenhum negócio legítimo, disse o governo. A empresa construiu e alugou apenas uma fração das mais de 12 mil unidades móveis que estavam em uso. Segundo o FBI, em vez disso, a empresa supostamente usou grande parte do dinheiro de novos investidores para pagar os antigos. Para financiar os gastos do casal, que são os donos da empresa. Olha que doido isso. Até os maiores investidores do mundo caem nesse tipo de esquema. Olha como ele falava. Esse Jeff Karpot vinha de um fundo improvável para acabar com os financistas. Durante anos, ele foi mecânico de automóveis, dirigindo uma empresa de conserto de carros. Atendendo a veículos de Roland Rover, Jaguar, de acordo com sua página no LinkedIn. Intrigado com a energia solar, ele fundou a DC Solar há mais de uma década, construindo uma linha 10 anos. Uma linha de geradores e torres de luz. Evitando as habituais apostas em painéis espalhados por grandes fazendas ou casas. Karpot oferecia unidades portáteis ao invés de geradores a diesel, que poderia ser colocado nos trailers de rodas. Entre os primeiros adaptadores dos produtos da empresa, afirmou no LinkedIn. Era só mentira. A AT&T Mobile, que é uma operadora de celular IT Mobile famosa nos Estados Unidos. Ele disse que forneceu geradores para eles, mas nunca forneceu na verdade. Olha aqui, abre aspas. Em poucos tempos, estavam fazendo mais de 60 milhões em vendas, disse ele e a revista Inc. Em uma entrevista publicada antes de surgirem os relatos sobre as invasões federais. E a chave era o crédito do imposto de investimento. Isso nos ajudou a criar um modelo financeiro e permitiu a continuar crescendo. Parecia que havia poucas razões para duvidar disso na época. Um comunicado à imprensa do Departamento de Transportes dos Estados Unidos, descreveu a DC Solar como uma das pessoas mais inovadoras do setor privado. Conhecido escritório de advocacia Nixon, Peck Pichabort era consultor deles. No geral, a DC Solar atraiu pelo menos uma dúzia de investidores em negócios complexos, que levantariam dinheiro através do que é conhecido como fundo de ações. De acordo com as alegações do governo, em um acordo típico da DC Solar, os registros mostram que investidores compraram cada unidade de imóvel por 150 mil dólares, mas pagaram em dinheiro apenas 45 mil, o valor máximo do crédito tributário que eles podem reivindicar. Ou seja, eles compravam essa energia renovável deles e geravam crédito. As empresas geralmente ganharam esses incentivos. Eles foram informados que a empresa alugaria o equipamento para os usuários finais, como as empresas de telecomunicações. O dinheiro da alocação pagaria o restante do custo de 150 mil, além de fornecer lucro para os investidores. Exceto que a DC Solar normalmente não alugava os geradores de terceiros, conforme descrito pela empresa, diz os arquivamentos. Em vez disso, 90% do dinheiro que uma de suas empresas afiliadas reivindicava como a receita de aluguel, era, na verdade, o dinheiro de novos investidores. Em 2016, por exemplo, essa soma totalizou 50 milhões da receita de 55 milhões. Disse um ex-funcionário. Ou seja, ele pegou de 55 milhões, tirou 5 para ele, botou no bolso, e 50 ia pagando os investidores antigos. Os trouxas antigos. Quando os próprios geradores da DC Solar, supostamente, fez parecer que alugou mais do que fez, dizem os arquivos. Os funcionários colocavam transportes em GPF em vários pontos, onde, na verdade, não eram localizados, de acordo com o documento do governo. Ou seja, ele pegava o equipamento, falava que tinha, que estava alugado, mas era só o GPF que estava lá. Ó, está no fim já a reportagem. Investigadores disseram que encontraram muitos geradores, embora não onde a empresa alugou. Alguns foram armazenados em locais, incluídos Las Vegas Motor. Outros estavam sentados, sem uso, ao lado dos escritórios da DC Solar. Em uma tarde recente, os trabalhadores da empresa de leilão estavam levando dezenas de geradores para longe. O prédio está fechado. Na área da recepção escura, apenas um item ainda é visível, a árvore natal prata e solitária. Olha, cara, que loucura, velho. Então, até o Warren Buffer tomou um golpe de pirâmide. Agora, imagina, durou 10 anos. 10 anos, é muita coisa. Galera, falei, não tem lucro fácil. Todo mundo caiu até o Warren Buffer todo poderoso, né? Ai, ai, imagina as outras pessoas leigas no assunto. Se até esse tipo de empresa cai, né? Os caras são artistas na fase do golpe. Isso aqui é mais uma curiosidade, tá? Então, até o Warren Buffer caiu, tome cuidado com empresas que prometem rendimento de criptomoedas. Não existe lucro fácil. Até o Warren Buffer tomou a tarraqueta, né? Sem saber. E agora, até o maior investidor do mundo tomou tomo numa empresa dessa. Agora, imagina você que está colocando dinheiro numa empresa duvidosa. Pensa bem, tá? É só um alerta. Mas o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal. Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E, como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto corre atrás e fui! E, como eu sempre falo, saúde e paz.